O Porto está de regresso a casa, o primeiro jogo de Vítor Pereira enquanto treinador principal do futebol do Porto. Primeiro jogo oficial em casa no Dragão, frente à formação do Gil Vicente, recém promovida ao campeonato principal do futebol português, por via do que conseguiu ano passado na Liga Orangina, que foi para além do mínimo. A equipa ainda conseguiu na última jornada sagrar-se campeão da 2ª Liga, a exemplo do que aconteceu com o futebol do Porto, campeão também da Liga Principal e portanto encontram-se aqui os dois campeões dos campeonatos principais da época passada. Neste momento creio que podemos olhar o 11 que vai jogar aqui pelo futebol clube do Porto, é um 11 que é em absoluto o 11 que Vítor Pereira fez alinhar também na jornada passada frente à vitória de Guimarães e que tem alterações pontuais relativamente àquilo que fez a estreia, portanto estamos a falar aqui de um 11 que está a ser consolidado e que vem do ano passado praticamente e portanto por essa via não sofre grandes alterações. Aqui tudo exatamente na mesma conforme o que havia sido em Guimarães. Este é o Boa Silva, jovem árbitro de 32 anos, que está com o Hélio e também Sérgio. Veio que o Sambra escolheu o terreno do jogo. E agora o 11 também de Paulo Alves, que é exemplo do novo futebol clube do Porto, não tem qualquer alteração resultante do jogo da 1ª jornada frente ao Benfica. Paulo Alves constrói o mesmo 11, o que se torna absolutamente perceptível pela boa prestação que a equipa deu nessa circunstância. Este é António Friuso ao lado de Jorge Nuno Pinto da Costa. Estão ambos na tribuna VIP do Estádio do Dragão. O que reúne, a partir da condições, para ser o palco de um bom espetáculo, José Alberto Torres? Sim, penso que sim. O estado do terreno está magnífico pela aparência e penso que, como é costume e é panagem desta equipa, ter um terreno bastante eficiente para a prática de futebol e, portanto, para qualquer uma das equipas não se poder queixar do estado do terreno. E, como dissemos há bocado, perante este trabalho todo que a equipa do Correporo tem feito, pelaquilo que quer fazer, pela melhoria que querem incutir nos índices de qualidade do futebol, no jogo de abertura oficial do Dragão, vai haver uma certa ansiedade, porque vai defrontar uma equipa que vem moralizada, uma equipa que vai ser expectante, vai atacar o ponto forte, que é a transição rápida e a mobilidade do treino atacante no último terço do terreno e as razões estão mais do que evidentes para se proporcionar um belíssimo espetáculo. Saiu Porto, está com Varela, o ataque, mas vai poder continuar, porque a bola é uma pretensão. Estava a jogar precisamente a Varela. Isto é Sousa, desentendeu-se com o Guarim a fazer uma alimentação, a pedir um passo de frente. Nota a Mendo, joga para Rolando. Tentou ligação direta ao ataque e a Varela, uma vez mais, Fuchila. Tem próximo João Moutinho, já com a bola recolhida no pé direito. Pode virar à direita. Lando. Saponar. Agora boa possibilidade para a equipa do Gil Vicente desde já. É o Gueviera quem conduz o ataque da equipa mundialista. E com uma grande finalidade assinalada a favor da equipa do Gil Vicente ao segundo minuto do jogo. Cartão amarelo para Otamendi. Cá está, desde o primeiro instante, o Gil Vicente a mostrar a cara no estádio do Dragão. E há o primeiro erro do Porto a tirar proveito disso. No banco do Gil Vicente há protestos quanto à cor do cartão. Pediam vermelho os dirigentes do Gil Vicente. Tentar perceber desde o primeiro momento. Aqui a grande finalidade. Otamendi acerta em exclusivo no jogador do Gil Vicente. A bola continuou muito bem. Portanto, foi tardia a entrada de Otamendi. E de facto, coloca-se essa questão. Em teoria, ele tinha tudo para fazer o golo. Otamendi indicou-lhe essa possibilidade. E portanto, poderia também ter sido expulso. Claro, o Gil Vicente ficou-se pelo cartão amarelo. Um lance que resulta de um erro de saponar. De um giro que ela está agora a tentar fazer perceber os colegas. De qualquer problema que o Gil Vicente já levava a errar. E cá estão os homens que se vão desafiar a partir da linha dos 11 metros. João Vilela e Elton. Sob o olhar atento, naturalmente, de Vítor Prado. E sob a pressão do estado do Bregão, que assobia a investida de João Vilela. Ele também não tocou, mas há mesmo golo para uma equipa do Gil Vicente aos 3 minutos da partida. Se o jogo já era um desafio para uma equipa do futebol do Porto mais desafiante ficou a partir deste instante. Otamendi, ao segundo minuto, cometeu uma grande penalidade sobre Hugo Vieira. E João Vilela, com o jogo praticamente ainda no início, coloca a equipa do Gil Vicente em vantagem. Mais uma vez, o aproveitamento do erro do adversário. Neste caso, Otamendi, perdão. Sapunaro descuidou-se um pouco e o aproveitamento do jogador do Gil Vicente para aproveitar esta situação. Agora vamos ver a reação e ver até que ponto a capacidade de reação do futebol do Porto para melhorar a situação em relação ao jogo. O Gil Vicente, cá está mais uma recuperação de bola por parte do João Vicente, no momento da transição do futebol do Porto. Rolando. Este é Guarindo. Jogar para o último. Sapunaro está no apoio ao brasileiro. Chile. João Moutinho. Este é Varela. Vai avançar para o lateral direto. O Éder ganha um lançamento para o futebol do Porto. Kleber. De novo para a zona do avançado do Gil. O Vieira está na origem do golo da equipa Gilista. O Gil está tudo recuado para trás da linha de bola. De acordo com o plano inicial, reforçado naturalmente, em função da vantagem já adquirida. Ainda o Hulk tem João Moutinho numa segunda linha. Surgiu, entretanto, o corte. Um debate para o primeiro poste, para mais um corte, agora de João Vidal. Creio que é em três lances o mais explícito do golo. Mas em três lances se notam o futebol do Porto, por demais alertado para a equipe que o Gil representa, porque a equipa está, de facto, a ter problemas quanto à segurança nesse momento que é o grande aproveitamento do jogo da primeira transição. E é um dos momentos menos bons do futebol do Porto, no início deste campeonato, que é a qualidade de passe. O número de erros que o ano passado não existiu em tanta quantidade. Este ano é pelo mais evidente o número de erros cometidos. e, por isso, uma aproximação no sentido de tentar minimizar... Mais uma boa possibilidade para o Gil. Minimizar esse tipo de erros para dar uma certa consistência ao futebol, que ano passado, e não voltámos mais a falar do ano passado, porque já é uma época diferente. E, portanto, temos de viver a presente e dizer que, neste momento, o Porto Corpo está à procura dos índices de confiança e de qualidade de posse de bola. não errando tanto para tentar essa consistência que o ano passado tinha. Éder tirou mais uma possibilidade da Varela ao lançamento para Jorge Fugila. Joga com João Moutinho. Sousa está próximo, já vai recolher. Varela também naquele triângulo, mas Sousa opta por outro escrever. O apoiado por Saponaro. Não é um início fulgurante do Futebol Clube do Porto. Agora, Adriano para bater. O jogo da semana passada, acabou por iniciar o jogo um pouco nervoso, falhando alguns lances, mas depois foi-se recompondo, acabando de fazer uma exibição bastante consistente e muito robusta. É um jogador muito forte e sobe bastante no terreno, mas em termos de marcação também tem qualidade suficiente para enfrentar qualquer atribuição. Bola para Caixaro. Isto é Cláudio. Jogar com Adriano. Portanto, colocar a bola o mais distante possível da Varela. Sousa. Guarino. Agora que leva. Não, é Saponaro. Pode gostar, não. A zona que é devida, a zona que é devida. Na ponta-de-lança. Rolando. Rolando. Rolando agora. Não tem muitas alternativas próximas. Para ter apoio em Guarino. Rolando ainda uma vez mais. Pode tentar o remato a partir deste momento. Não. E Saponaro também está incluído no ataque. Três homens do Porto para a finalização. E, assinalado, uma grande penalidade favorável também ao futebol do Porto. Aos dez minutos da partida, creio que o que é um dos envolvidos no lance. É Saboru. É Paulano. Saboru. Agora se meteu o senhor Alvaro para o Luizu. Agradevarem os protestos dos anos de seleção. Para rever-nos, naturalmente, a todo o instante e com maior atenção. Kleber e Ulrich estão no lance. O lance é com o João Vilela, a altura do golo do Gil Vicente. Vamos vê-lo aqui uma vez mais nas costas de Ulrich. E há grande maldade. Ela afasta-lhe de qualquer possibilidade de jogar a bola. E, portanto, o Porto avança também para a linha dos 11 metros. Ulrich vai viver esta sensação pela segunda vez consecutiva no campeonato. Marcou o golo que deu a vitória em Guimarães. Também de grande qualidade. Agora desafia Adriano. E consegue um golo fácil para o futebol do Porto. O golo da recuperação para já no resultado. Veremos também o golo que vai garantir serenidade ao futebol do Porto. A serenidade que a equipa não estava a demonstrar. E que, por essa via, estava a retirar qualidade do jogo também. Esse com o aproveitamento das duas equipas, nos primeiros lances, que quer uma, quer outra equipa, sempre se averou das defesas. Conseguiram os seus objetivos, mesmo sendo através de grandes finalidades, que não deixam dúvidas, quer uma, quer outra. Otávio, já não está tudo igual, não está a zeros o jogo, um a um. Golos de João Vilela e de Ult, mas continua empatado o jogo. O agora está empatado, não está algum tempo em vantagem aqui para o Júlio Vicente. Joga o Lionel, com o Kaiçara, tentava esticar o jogo para o Hugo Vieira. O Sousa. Ainda Sousa. Fute-chil. O Bulk. O Kaiçara de novo. A bola vai chegar a Hugo Vieira. Acabou por cometer falta sobre o Rolando. Sousa de novo. Agora Otá Mendes. Gol que tentava às costas de Kaiçara, estava atento para o lateral esquerdo da equipa do Júlio Vicente. Rolando. Hava tentativa de jogo direto agora para a Varela. Fute-chil. Está a chegar também ao ataque do Futebol Clube do Porto. E de novo o Éder a ganhar a Varela. Agora obrigado a jogar para trás para o João Vila. Passão para Otá Mendes. É Elton rolando. E lá estão os velocistas da frente do Júlio Vicente Criado e do Futebol Clube. São um enorme foco de instabilidade. É a pressão da imerência destes jogadores. Leonel mais velho, mais tentejado. E dois jogadores bastante, muito parecidos na sua irreverência. Criando complicações a todo o setor defensivo do Futebol Clube do Porto. Com as pressões, com o incomodar na disputa de bola. Enfim. Neste momento, o Futebol Clube do Porto não vive momentos muito bons em termos de saída para o ataque. Pois a pressão dos três dianteiros do Gil Vicente tem anulado essa primeira fase de organização. Porto de Volando, Luís Carlos ainda tenta que a bola chegue ao que vier. Sobra para João Vilela. Há pouco era Leonella, Luís Carlos. Luís Carlos é o homem que agora persegue Jorge do Gil. E que vai levar o Gil para a frente. Era boa a ideia, mas o espaço foi forte demais para ele. O Lando. Agora Guarini. A predispôr-se também ele para a transição. Mas depois, invariavelmente, ela a sair direta de novo. Portanto, sem jogo trabalhado. E Varela não está, não está feliz no jogo. É uma procura de Guarini e passos longos nas costas dos laterais. Tentar criar desequilíbrios, quer através do Varela, quer através das costas dos dois laterais. Umas vezes com grande eficiência no passo, mas uma grande maioria não tão eficiente para dar seguimento à construção desses longos passos para desequilibrar a defesa do Gil. Até Cláudio, chegar primeiro, claro. De tarde, vamos tocar o minuto 15 do jogo, já com dois factos marcantes. Duas grandes penalidades, uma ao segundo minuto, convertida ao terceiro. Para o Gil Vicente, por João Vilela. Aos 10, uma grande penalidade também. A favor do Corpo do Porto, que resultou logo depois num golo. O segundo para o Porto no campeonato, com estas circunstâncias, é o segundo para o Lula também. Este é João Vilela. Foi demasiado otimista em relação às possibilidades de Luís Carlos, que estava praticamente paralelo. Jolando. Kleber, juntou-se praticamente ao meio queiro. Varela. Kleber vai para a zona de finalização. Kleber, o Varela, tenta passar por header, consegue pela primeira vez, praticamente. E depois, Caixar, extremamente concentrado, para o Porto no lance, que podia ser delicado. Mais uma iniciativa de procurar o flanco, porque há um aglomerado de jogadores, que era o sistema defensivo, que era a linha média, que baixa bastante as suas linhas para o apoio aos centrais. E, portanto, é de grande dificuldade de Luís Carlos. E o golo do Futebol Clube do Porto, aos 16 minutos. Golo para Sapunar. E aqui se redir do erro que havia cometido logo ao minuto 2 do jogo. Sapunar está na origem do erro que levou depois Otamenda a cometer uma grande qualidade sobre o que vier. Ele levou ao golo do Gil Vicente. Mas, de algum modo, está aí o conforto para o domínio do futebol Clube do Porto, aos 16 minutos. Marca de cabeça e mais um lance de bola parada no jogo. Mais forte do que os jogadores de marcação na zona frontal, a baliza, atacando a bola e que é uma das armas deste jogador, nas bolas paradas, é o jogo aéreo. E, portanto, tirando frutos da sua capacidade de impulsão e do sabor jogo de cabeça. Olha, com o Cláudio. Sapunar de novo. O Luka agora vai tentar puxar a bola para o pé esquerdo, certamente, para tentar isto depois. O posto mais distante de Adriano. Bola para João Vilela. Luís Carlos, Lionel e Hugo Vieira já estão à espera do cruzamento de João Vilela. Bola vai para Luís Carlos, também chega. André Cunha a proporcionar aqui uma primeira defesa na Elton. Ainda bola para a equipa do Gil Vicente. E dava um ótimo golo para o Guiseira. Este jogador é extremamente imponderante. Está sempre no caminho certo da bola. É muito inderente. E depois tem uma pressão pelo golo que, às vezes, leva ao exagir, perdendo, às vezes, clarividência, na possibilidade de outro colega estar em melhor situação e poder finalizar. Mas é um bom hábito deste jogador, o Guilherme. Temos um jogo com números diferentes agora, mas dimensionado na mesma perspetiva. O futebol com o Porto ainda à procura da maior segurança e da maior estabilidade. Para tentar mandar no jogo, o Gil Vicente ocupa mais na expectativa, mas com uma grande dose de atrevimento dos três homens da frente. Um pouco abaixou a linha média. Há um fosso muito grande entre linhas. Entre Luís Miguel, André Cunha e João Vilela, em relação ao trio atacante, há uma diferença muito grande. E o futebol de Porto não está a aproveitar, porque está a jogar muito lento a produzir a bola. Notou-se agora que o Hulk ficou aborcido pela possibilidade que o Zille demorou a entregar, porque o Zille estava a fazer um movimento de dentro para fora, ou seja, de uma diagonal nas costas do lateral direito. E, portanto, perdeu-se uma possibilidade de um movimento de loucura feito do Hulk. E, se porventura fosse realizado convenientemente e com mais rapidez, poderia ter desequilibrado o setor sensível do Gil Vicente. Guarindo, joga para a Sousa. Este é Rolando. Guarindo de novo. Ainda o Colombiano. Rolando. Pulpo. Sousa. Tem tudo para virar o jogo para a esquerda. Varela aproxima-se. Baixa em Futsuilha. Não é Futsuilha, é Otamén. Futsuilha já está bem aberto. Está na alta. Esta é uma zona para jogadores de enorme qualidade e de enorme confiança. Porque é ali que o Gil Vicente pode fazer toda a diferença. Não convém ao Futebol Clube do Porto em muitos riscos, nomeadamente o Centroal. É preciso estar bem concentrado, bem atento, porque, como falámos e estamos vindo a falar com esta equipa que não se comportou contra o Benfica. Uma equipa que vai lutar até ao fim. Vai acreditar sempre na possibilidade de estar à volta do jogo. Não tem nada a perder. Antes, pelo contrário, tem algo a ganhar com estes jogos, com o grande dificuldade que se apresentaram neste início da época. E, portanto, bem haja o Paulo Alves e curtir o espírito de ganhadores desta equipa, porque assim dá outra beleza ao espetáculo e a qualidade do espetáculo é diferente para melhor. Vemos o porquê das caixas de Alves Futsuilha. Esteve há algum tempo caído, mas já está recuperado. E aqui está logo. O Paulo Alves vai numa terceira época. O ano passado foi concreto, eu tive que chegar para assaltar o Gil, praticamente, da descida. Foi-se dele campeão o ano passado e está aí, agora, no domingo. De regresso à Primeira Liga. Ele também já teve que ser o último treinador do Gil na Primeira Liga, do caso Mateus. Glória, falhou o passo para o Lugo. O Lugo estava dentro das leis. De regressão da Lugo. De regressão da Lugo. que esperam para o jogo 5. Isto é Luís Manuel. Estava Lionel. Caixara pode fazer o mesmo com Lionel. Está desprotegido, Saponaro, em relação a estes dois anos. Agora vai chegando Frank Souza. Lionel. E ainda possibilidade para o Gil chegar ao segundo gol. Que grande possibilidade. Para a formação do Gil do 5. De novo com os tais homens da frente. Sempre com o apoio de João Vilar. Que é o quarto gol. O único campo que mais capacidade tem de se chegar à frente. Creio que não ficou assinalada nenhuma irregularidade naquele lance. Não. Poderia até porque o... No último momento não existe. Pois. Porque a bola é colocada nas costas de Fusila. E o Luís Carlos colocou de imediato. Penso que o João Vilar. Colocou de imediato no centro da área. Portanto, vindo da linha. Portanto, não há... A bola vir de trás para... De trás para a frente. Portanto, não há... Não há situações fora do jogo. Jogou a Rolando. Jogou a Rolando. Jogou a Rolando. De acordo com as expectativas temos jogo. O jogo é um gol. Jogou a Rolando. Jogou a Rolando. A Rolando. A ciência é certamente ao Rolando. A Rolando. 40 minutos. Essa é o jogo no momento. Toca! Ó. O Danilo, ó. O Danilo é um gol de Redes.